Eu acho que ele tá animado, aquele discurso hypante dele, como sempre, né? Quero saber jogos, vambora. Galera, deixa o seu like na live, clica no gostei, ajuda muito, tá? Tem muita gente na live, mas não tem tanto like assim, deixa o seu like. Vambora. Com plateia. Tem muita coisa pra mostrar, é legal. World Premiere. Olha lá, Sonic, né? Caliço Protocol. Muito bom. Muitas surpresas, ele disse. Muitas surpresas, vamos ver. Eu quero ver essas surpresas. Ele promete sempre muita coisa, né? Vamos ver. Faz parte do show, né? Faz. Prometer as coisas? Opa, se faz, Gui. Sempre fez. Ele é um homem hype, né? O nosso querido. Ele é. Novo mundo? Do time novo. Olha. Quem sabe é o jogo do time do Subnáutica já, hein? Ah, pode ser. Será que já vai abrir com eles? É o Thor ali? É, parecia. É o Leslie Bancis, cara. É o Everywhere, moleque. É o Everywhere. Ah, é o Jovem. É. Nossa, não é possível. Caraca, velho. O mundo aberto e tal, insano e tudo. Vamos ver. Uma experiência que nunca foi feita. Talvez você todo mundo fala, né? É. Ah, legal, hein? É legal, mas é só arte-conceito, né? Everywhere there is a new and discoveries, and it's constantly growing. Mas tá falando aqui, tá vivo, né? 28, Mika. Tudo demora tanto pra chegar hoje, velho, que sei lá, não tô brincando. A dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not gonna be just our game, it's not gonna be just what we decided to do with. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for a new game to see all of us that. No, gigant. That's what we're gonna do with the universe. É? No, 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 no. Cara, me tá parecendo um, 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 um. É. Sabe? Everywhere has become more than just a video game for us. And today we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've done. Vai ter um trailer ou gameplay? Vamos ver do que se trata, né? Por trás das cortinas. Esse jogo pra 2033, né? Então. Everywhere. Olha o logo aí, ó. Cara, legal. Surpresa isso aí, vai. Legal, foi bacana. A gente até falou dele antes de começar. Sim, sim, ó. Futurista, pode marcar. É um futurista. Já tá o primeiro aí. Mas dá pra ver que é cartunesco, né? É animado, é animadinho. É cartunesco, Fortnite style, assim. Acabou isso. Dramatic Music. Então, música dramática, isso que eu ia comentar. Música dramática. Lembra muito Fortnite, viu? Lembra muito Fortnite. Mas assim, tá assustadoramente parecido com Fortnite. Ó, o Alisson aqui no chat falou bem. GTA Nova Era Edition. É. Vocês sabem qual é a a ending desse jogo? Não, eles não falaram quase nada desse jogo. Não, eles falaram quase nada, né? Ó. Mafa. Cara, muitas coisas. Bom, muitas coisas, cara. Everywhere Game ora para o novo mundo. Maneiro, assim. Foi uma surpresa interessante a gente achar que esse jogo estava sumido nessa, que é verdade. E tá vivo. Aí, ó ele. Ainda tá pra conceituar, mas é legal, né? O próprio Leslie. É o Leslie? É? Caraca, os caras estão... Não, não, esse é o... É o outro. É o outro, cara. É o Adam. Vamos ver, vamos ver. Que tipo de jogo é? Vamos ver. Tá agradecendo por estar aí. Stealth Mode? Uhum. Não pode revelar tudo. É um assistente de direção. É. Fazer um novo mundo, um escopo que ninguém nunca viu antes. É, um escopo ambicioso, um escopo grande. Você pode... Você pode compartilhar, criar, sair com seus amigos. É, é multiplayer então, pelo visto, né? É, exato. É serviço, né? Sim. Na plataforma, né? Praticamente. O que você pode nos dizer? Bem, Jeff, essa é uma das muitas surpresas que nós tivemos para os jogadores. Eu quero dizer, nós estamos apaixonados em fazer jogos e contar histórias. Mas, ultimamente, nós fizemos Everywhere para ser um lugar onde os jogadores podem fazer suas próprias experiências. Eles querem fazer suas próprias histórias. Então, vai ser uma plataforma. É uma plataforma. É uma plataforma. É o que o Fortnite está fazendo. 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 Tudo bem. Bem, definitivamente, uma visão brilha para o que você está fazendo aqui. A outra questão que eu tenho certeza que nós estamos perguntando é se não tínhamos data no trailer. Algum sensibilidade de onde nós vamos chegar? O que você está no desenvolvimento? Bem, eu estou orgulhoso de dizer que nós aimamos estar em todo lugar nas mãos de jogadores em 2023. Mas, nós temos muito mais coisas para mostrar e contar sobre as competências. E é? Ano que vem. É, deve ser tipo o marco inicial, né? Ano que vem. Como assim, cara? Estamos muito empolgados para colocar na mão dos jogadores o mais rápido possível. Eles falaram para a galera aí no site deles, né? Isso. É, everywhere.com. Acho que é isso. Algumas vias falaram e o estava o período sob Barra também.